Ser secretário tem que entender primeiro as funções de governo. Entendendo as funções de governo que prestam serviço para a sociedade, aí é entrar no eixo dos regimentos do município, ou seja, daquilo que já está doutrinado e tem lei para ser seguida. Porque na administração pública só podemos fazer o que a lei autoriza. Então, nós ficamos um pouco restritos à legislação, restritos à legislação federal, porque nós queremos arrecadar e gastar em prol da população. Mas, enfim, nós temos que seguir um padrão. E esse padrão depende do que nós falamos da organização do município, que já está organizado, já tem uma lei orgânica. Depende do planejamento orçamentário, e nem sempre o planejamento orçamentário é o 100%. Não é eu que falo isso, é a Associação Brasileira de Orçamento Público. Enfim, todos os secretários têm que seguir. E o principal é a execução, a nossa angústia é executar. Então, na execução, nós acabamos tendo entraves no meio do caminho, porque as coisas mudam, tem fatores ambientais, tem fatores naturais que envolvem a administração, tem os fatores de recursos humanos, tem a legislação passada, legislação, talvez, assim, já obsoleta. Enfim, nós queremos fazer, nós queremos. Só que não é bem do jeito que a população acha que pode. Criando regulamentos que o município não tinha. Regulamentos para controlar os bens, regulamentos para controlar os veículos do município, as máquinas. Coisas simples que o município de Londrina ainda não tinha. Então, eu me sinto, assim, parcialmente satisfeito. Mas eu gostaria de estar fazendo mais. Obrigado, obrigado.